Tá gravando? Acho que está. Eu vou gravar aqui o mod B-Side. O site aqui? A semana 2. Pode ser? Eu vou entrar aqui na semana 2. Vai ser bem difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar rapidinho. Ei, como eu vou fazer assim? 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 Foi, que me deu a música. Já foi, que eu não saí. Não, 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 não. Caramba! Misericórdia! Entrou de novo aqui Meu mouse travou, tá bom Tchau, tchau! 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 Sério, tu não gravou? Sério, mas eu passei aqui, ó. Passei. 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 Que? Que? Uma, uma. Lemon, lemon. Oh, meu Deus. O limão, quem é isso? Beep, ba, beep, boom, bang. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. O próximo mod que eu vou trazer é daquele lá que tem o pente. Tá falhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.